Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada deixará me faltar com a sua mansidão. Em verdes pastos faz-me andar, refrigério, fé e paz. Minha alma nele achou, nas veredas celestial, minha alma nele achou. Se eu tivesse que andar pelo vale da morte, ó Deus, eu não temeria o mal. Porquanto estou nos braços teus, tua vara, ó Senhor, me conserva em retidão. Teu cajado divinal traz conforto e consolação. Uma mesa para mim, ó Senhor, tu vens preparar, com teu óleo vens me ungir. Faz em meu cálice transbordar a bondade e a mercê. Sobre mim contemplarei, nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei. Deus seja louvado. Amém.